Isso está acontecendo aqui no Ginásio Joval de Paula Souza, aqui no Parque Cachoeira, o sétimo Festival Nívia de Voleibol. Estamos aqui com o Cleberson, ele que é o coordenador desse grande projeto, e também com a nossa secretária municipal de educação, Adriana Palmieri. E eu primeiro quero saber aqui do Cleberson. Cleberson, esse festival começou quando e vai até quando? Esse festival começou ontem, né, às oito da manhã, segunda, né, ele vai até domingo. Até domingo. Todas as escolas do nosso município, públicas somente, que irão participar? É, somente as escolas municipais que elas estão sendo atendidas pelo projeto no momento aqui na Araucária. Certo. Adriana, fala pra gente, esse é um projeto diferente e já vinha acontecendo em anos anteriores? É, esse projeto é um projeto que o Cleberson tem um sonho, né, que é colocar essas crianças fora, que estão fora do ambiente escolar, muitas vezes no período contraturno, estar dentro do ambiente escolar e fazendo também a diferença nas modalidades esportivas. É um projeto que é junto com a parceria com a Esmel, principalmente. Hoje o Cleberson está na Secretaria de Esporte e Lazer e ele está aqui junto com a gente fazendo com que as crianças no contraturno escolar tenham ali acesso ao esporte, a uma educação diferenciada e algo que vá fazer benefícios para a vida das crianças. Com certeza. Cleberson, eu gostaria que você apresentasse pra gente as participantes aqui, né, desse projeto, que é o nível de vôleibol que está acontecendo aqui no Ginásio Joval de Paula Souza, por favor. A verdade é assim, nós temos aí a Alice e nós temos aqui a Carol. Nós temos um costume no projeto que é assim, quem é mais velho, quem bastou pelo projeto ajuda a gente a cuidar dos mais novos. Então aí tem a Alice, né, que é a que participa do projeto hoje da Escola Balbina e a Carol, que também era da Escola Balbina e hoje está ajudando a gente a fazer o sucesso desse projeto aqui. Certo. E aí a gente tem aqui também, Fernando, a Maria, que é da Escola Elírio e a Beatriz, né, Beatriz, que é da Escola Balbina. Então são várias escolas, né, Cleberson? Eu acho que todas as escolas nossas, algumas ali, a gente está colocando aí no projeto, implantando por conta de quadra, alguma coisa que o município está aí fazendo muito investimento. Então a maioria das escolas hoje estão com o projeto de vôleibol. E eu gostaria, Cleberson, agora que você fizesse um convite especial pra quem está assistindo, dá tempo pra participar, pra vir assistir ainda? Na verdade, pra participar do festival tem que estar participando do projeto nas escolas. Mas pra assistir, vocês podem vir aqui tanto no Parque Cachoeira assistir o projeto, como acompanhar os flashes pelas nossas redes sociais. Nós temos as redes sociais, né, que estão o tempo todo fazendo reels, fazendo stories, pra que a gente consiga, os pais em casa, ver o que está acontecendo com os filhos. Mas domingo, né, a passagem que era o cara é gratuita, os pais podem vir torcer pelos filhos. Vão ter aqui quase 200 crianças domingo disputando as finais do festival. E as premiações? Ah, sim, é um festival participativo. Todas as crianças ganham medalha, todas, sem exceção. A única diferença é que as crianças que vêm no domingo, elas recebem a medalha classificatória, que a gente chama. Que vai do primeiro até o oitavo lugar, pros mais novinhos aqui, e pros que são um pouquinho mais velhos até o quarto lugar. Mas todos recebem medalha sem exceção nesse festival. Olha só, é a Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura de Araucária sempre valorizando o esporte no saber. Obrigado. 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 Obrigado.